A hipnose tem sido usada há séculos como tratamento para o alívio das dores, inclusive crônicas e durante as operações. Hoje, seu uso se expande além de apenas um alívio da dor para muitos outros usos. Há, no entanto, muita controvérsia sobre o uso da hipnose no mundo da medicina, embora estudos em laboratórios tenham demonstrado que a hipnose é um tratamento válido e útil. Como você descobrirá neste e-book, a hipnose é um tratamento poderoso que pode ser usado para ajudar a curar muitos problemas comuns, como vício em fumar, falta de controle ao comer e outros distúrbios alimentares, fobias e muito mais. Tratar essas questões individuais e de caráter pessoal pode ajudar cada pessoa a viver uma vida mais significativa e próspera. Muitas pessoas têm algo em suas vidas que gostariam de mudar, mas não sabem como. Hipnose pode ser a resposta. Talvez a hipnose possa ajudá-lo a superar uma parte desafiadora da sua vida com a qual você luta há anos. A única forma de saber se você é susceptível às técnicas da hipnose é aplicando e avaliando os resultados. Algumas pessoas podem sentir o resultado logo na primeira aplicação enquanto outras pode ser necessário fazer mais vezes? Cada pessoa tem um nível diferente de resposta às sugestões hipnóticas. A hipnose é frequentemente usada no lugar de medicamentos prescritos para tratar uma grande variedade de doenças. hipnose pode ajudar as pessoas a lidar com os sintomas associados a problemas emocionais, comportamentais, habituais, sociais e médicos. A hipnose pode ajudar as pessoas a lidar com trabalho e parto, desconforto na síndrome da bacia, irritável sangramento e dor no pós-operatório, recuperação, tratamento dental, dores de cabeça e enxaqueca, náusea, vômito quimioterápico, sistema imunológico, fraco, pressão arterial, alta doenças de pele, asma, comportamentos negativos como distúrbios alimentares, tabagismo, uso de drogas, xixi na cama, os transtornos de ansiedade, tensão dermatite atópica e psorias e fobias. A hipnose é usada para ajudar a relaxar uma pessoa, permitindo que ela se torne muito mais relaxada e confortável. Por exemplo, uma pessoa com dor crônica alcançará um novo nível de relaxamento após um tratamento de hipnoterapia. Esse novo estado de relaxamento os ajudará a combater a depressão, evitar problemas no trabalho e em casa e ajudá-los a lidar melhor com a dor em geral. A hipnose funciona melhor para algumas pessoas do que para outras. É essencial que o participante seja motivado para o tratamento funcionar. Também é fundamental para o sucesso da hipnoterapia que o indivíduo esteja pronto para aceitar as sugestões que saem da sessão. Com a hipnose existem opções. Qual técnica você deve escolher? Isso depende de suas preferências pessoais e do que você deseja realizar. Uma consulta com um hipnoterapeuta treinado o ajudará a determinar a melhor técnica para você. Origens da hipnose. De uma forma ou de outra, a hipnose existe desde o início dos tempos. Por exemplo, os animais que hibernam estão praticando um tipo de hipnose. Eles estão praticando a auto-hipnose fechando seus corpos enquanto permitem que sua mente e seu ser físico se renovem. Antes dos anos 1400 quando uma pessoa estava doente, pensava-se que a doença era intencionalmente causada pelos deuses como punição ao homem mortal. Os curadores da época tinham rituais que envolviam o estado mental alterado, tanto na pessoa doente quanto na curadora. Todos os rituais eram diferentes, mas geralmente envolviam remédios naturais da floresta tropical, fogo, música e canto. Um ponto comum nesses tratamentos é que a pessoa doente tentaria alcançar um lugar mental onde a mente assumisse o controle do corpo. Isso começaria o processo de cura do corpo. Ao acreditar que estavam sendo curados, o poder da mente foi liberado. Houve menções em documentações escritas sobre hipnose tão cedo quanto o século terceiro no Egito. O século 18 foi um tempo popular para a hipnose quando Franz Anton Mesmer, um médico austríaco, descobriu que era capaz de curar pessoas de doenças sem cirurgia ou medicina. Seus estudos o levaram a acreditar que o corpo era regulado por uma força magnética e o uso de ímãs e hipnose curava as pessoas. Este tipo de hipnose foi chamado de mesmerismo e teve muito sucesso. Entendendo a hipnose As pessoas tendem a acreditar plenamente na hipnose, ou desacreditar. Veja, antes que você possa alegar não acreditar na hipnose, você precisa entender completamente o que é e o que não é. Há muita desinformação por aí sobre o tema da hipnose. As Pessoas pensam que precisam desistir de todo o controle de si mesmas quando estão hipnotizadas. Isso não é verdade. Você mantém total controle de si mesmo. A hipnose é um estado mental normal e natural que é alcançado por muitos inclusive nas atividades do dia a dia. Por exemplo, lembra-se da última vez em que esteve envolvido em um bom livro? Essa conexão mente-corpo relaxada e focada é semelhante à hipnose. Adicione um guia profissional treinado que ofereça sugestões e você terá um exemplo de uma sessão de hipnose. Quando você está hipnotizado, sua mente ainda está 100% no controle. Você permanece no estado hipnotizado porque deseja estar lá. O poder da sua mente está sendo usado na hipnoterapia, facilitado pelo guia. Um profissional experiente pode liderar o transe de uma maneira específica, o que é útil ao tentar identificar um problema específico. Pense na hipnose como um tipo de meditação guiada. Devido ao treinamento e a experiência do hipnoterapeuta, geralmente os resultados são melhores que a hipnose auto-induzida. Para que a hipnose funcione, o sujeito precisa estar aberto à ideia. Lembre-se, você não está cedendo o controle de sua mente apenas acreditando na eficácia da hipnose, o que ajuda na conexão mente-corpo. Os mitos da hipnose. Os shows de entretenimento nos teatros e na televisão que mostram pessoas regulares em um transe hipnótico induzido a cacarrejar como uma galinha é realmente apenas um show. Essas pessoas não são hipnotizadas. Há tanta informação errada sobre a hipnose que é hora de esclarecer as coisas e dissipar alguns dos muitos mitos comuns sobre esse tratamento valioso. Mito 1. A perda do controle da mente e corpo. Isso não é verdade. Você não perderá o controle sobre o que faz e diz, como fazem as pessoas na TV. A hipnose é simplesmente um estado de consciência mais concentrado e diria até que mais elevado. Na verdade, você está mais sintonizado com o ambiente. Você não perderá o controle sobre sua personalidade e manterá sua integridade. Mito 2. Você irá virar um fantoche. Isso é 100% mentira. A hipnose é completamente voluntária. O hipnoterapeuta simplesmente usa o poder da sugestão positiva como veículo de mudança. Para causar mudanças, o hipnoterapeuta usa sugestões para influenciar a mente subconsciente. Mito 3. Perda da memória pós-hipnose. A maioria das pessoas que passam por um processo de hipnose se lembra de tudo o que foi dito e feito durante a sessão. Em casos raros, pessoas suscetíveis a estados hipnóticos profundos experimentam algum nível de falta de memória, porém isso é raro. Mito 4. Você pode entrar em estado de hipnose contra sua vontade. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Para que a hipnose funcione, você precisa ser um participante disposto a permitir que ela funcione. Se você apenas acreditar que ela não vai funcionar então essa crença irá se tornar verdade. Use a hipnose a seu favor. Se sua vida não está como você gostaria, talvez a hipnose possa ajudar. Ela é especialmente útil se você estiver fazendo coisas que não deseja. Significa que o subconsciente está dominando sua mente consciente. Por exemplo, questões como tabagismo, distúrbios alimentares e hábitos que te impedem de crescer e prosperar. A auto-hipnose pode ser usada como uma ferramenta ao tentar melhorar a si mesmo sem a necessidade de um guia. Sua principal função é ajudá-lo a ser mais paciente enquanto trabalha em seus esforços de autoaperfeiçoamento. Para que a auto-hipnose funcione, você deve primeiro identificar a fonte real do problema que você deseja eliminar da sua vida. Depois que isso for identificado, você precisará realmente acreditar que a hipnose pode e irá funcionar para você? A crença tem um papel fundamental para desbloquear sua mente e permitir o acesso ao subconsciente. Para fazer uma mudança positiva duradoura em sua vida, você precisa identificar a raiz do problema. Depois que a fonte for encontrada, você poderá corrigi-la. Por exemplo, se o seu problema é comer em excesso, é altamente provável que a raiz do problema realmente tenha pouco a ver com a própria comida, mas é algo emocional. Portanto, o objetivo da hipnose deve ser encontrar o problema ou gatilho emocional que está causando a ingestão de alimentos em excesso. Uma vez encontrado, você pode resolvê-lo. A hipnose não funcionará se você estiver tentando corrigir os sintomas, em vez do motivo real do problema. Talvez seus problemas envolvam disfunção passiva. A disfunção passiva é como um bloqueio mental e é quando o subconsciente fica no caminho da mudança. Usar a hipnose para descobrir a verdadeira razão do problema ajudará você e seu hipnoterapeuta a criar sugestões que erradicarão o problema e, consequentemente, os sintomas. Serão resolvidos. Para descobrir a verdadeira razão dos seus problemas pergunte ao seu subconsciente, pergunte a si mesmo perguntas que envolvem. Quem, o que, quando, onde e por quê? Aqui estão alguns exemplos de perguntas. Hum, quem está associado ao problema? Excelência amigo, um familiar etc. 2. Existe um lugar que funciona como gatilho do problema que possa estar associado à origem do problema? Excelência escola, casa de amigos, uma rua, uma loja, restaurante etc. 3. Quando o problema começou em sua vida? Quantos anos você tinha, o que fazia, o que originou isso da primeira vez? 4. O que, em particular, desencadeia o comportamento? Excelência é um pensamento triste, uma pessoa, algo que alguém diz etc. 5. Por que esse comportamento? As respostas a essas perguntas podem fornecer pistas valiosas sobre você e serão úteis ao solucionar seu problema usando a hipnose. Detalhando a hipnose. A hipnose é difícil de definir. As pessoas entram e saem de um estado de consciência do tipo hipnótico todos os dias. A hipnose se compara aos devaneios, pois você ainda faz parte do ambiente, mas sua mente vagueia em outro local. Na hipnose, o hipnotizador dá sugestões para guiar uma pessoa através de uma jornada mental. Ao guiá-lo pelo subconsciente, o guia pode dar sugestões poderosas que o ajudarão a fazer alterações nos seus comportamentos autodestrutivos e negativos, substituindo-os por comportamentos positivos. Existem cinco estados que precisam estar presentes antes que você possa ser hipnotizado. A hipnose funciona porque afeta sua mente subconsciente, que é incapaz de raciocinar. Como não pode raciocinar, aceita e age de acordo com as sugestões da mente consciente. Antes que a mente consciente possa ser usada como uma ferramenta de mudança, os cinco estados acima precisam estar no lugar. Segundo os pesquisadores, a mente consciente ocupa apenas 10% do cérebro humano. Atividades mentais conscientes são tudo o que você faz e interage com o ambiente ao seu redor. Os 90% restantes do seu cérebro são a mente subconsciente. Esta parte lida com as funções do corpo, como respiração, piscar, interações musculares e esqueléticas e até atividade celular. O subconsciente é também a fonte de toda criatividade e intuição, além de emoção e comportamento racional e irracional. A mente subconsciente geralmente tem influência sobre a mente consciente. Uma das partes ruins do subconsciente é que algumas vezes cria racionalizações e lógicas que levam a comportamentos negativos e destrutivos. Um dos pontos mais importantes sobre o subconsciente é que é possível reprogramá-lo. Comumente conhecido como portão entre a mente consciente e subconsciente, o fator crítico tem o poder de receber ou rejeitar sugestões. Quando o fator crítico vê a mudança como ameaçadora, rejeita a sugestão como tentativa de proteção. É por isso que quaisquer sugestões que não coincidem com o que está programado no subconsciente são rejeitadas. O fator crítico deve ser ignorado para que a mudança ocorra. Isso significa que você passará por emoções, lembranças e hábitos. Uma vez feito isso, mudanças reais ocorrerão. Teoria Psicodinâmica da Hipnose e Filosofia A teoria da psicodinâmica concentra-se nas pessoas e em suas relações com os arredores e o resto do ambiente. Acredita-se que a maioria do seu mundo possa ser influenciada por sua mente. O cérebro captura pistas e sugestões como forma de comunicação subliminar e ao usar conceitos cientificamente comprovados, as mudanças podem ocorrer rapidamente. A mudança geralmente é bastante eficaz e duradoura. No geral, a teoria psicodinâmica da hipnose nos diz que quando oferecidas sugestões, a mente subconsciente pode fazer mudanças positivas. A ciência e a hipnose A hipnose é mais do que apenas aqueles CDs, fitas ou áudio MP3 de hipnose auto-induzidas ou o recebimento de sugestões de um hipnotizador. Embora estas sejam partes válidas da hipnose, há mais ciência por trás da prática. As ondas cerebrais são influentes na eficácia da hipnose. O cérebro tem vários estados. Eles são beta, estado de vigília alfa, concentração concentrada asterisco teta, meditação profunda asterisco delta, estado de sonho. Quando o cérebro está no estado alfa ou teta, a hipnose é eficaz. A mente é influenciada durante os estados delta e teta. Nesta situação, a voz é uma ferramenta poderosa. Portanto, o hipnoterapeuta é inestimável aqui. Uma prática muito comum realizado por mães é dar sugestões aos seus filhos pequenos enquanto dormem. Durante esse estado eles estão susceptíveis a sugestões e a uma ferramenta poderosa para ajudar as crianças a eliminarem comportamentos negativos. A mente subconsciente pode ser vista como a conexão entre o sistema nervoso e a mente consciente. É por isso que a hipnose é frequentemente usada para desbloquear uma memória. Como funciona a hipnose? Como funciona a hipnoterapia? Um hipnoterapeuta oferecerá sugestões que a mente subconsciente aceitará. Uma vez que essas sugestões são aceitas e implementadas, a mente começa a fazer escolhas diferentes. Por exemplo, para um paciente que está tentando perder peso, o hipnotizador pode sugerir que uma determinada comida não é tão atraente ou saborosa. Como sua mente aceita sugestões dadas quando hipnotizada, você descobrirá que da próxima vez que lhe for apresentada uma comida que não lhe seja boa, sua mente subconsciente dirá que é desagradável. Tipos de indução disponível na prática Da hipnose Como você entra em um estado hipnótico? Os hipnotizadores profissionais treinados usam vários métodos diferentes para induzir a hipnose. Eles são 1. Olhar fixo – fixação ocular em um ponto específico 2. Imagens – relaxamento progressivo 3. Confusão mental 4. Desorientação mental 5. Perda de equilíbrio 6. Choque do sistema nervoso Existe diferença entre hipnose e hipnoterapia? Hipnoterapia é o termo clínico usado para descrever o tratamento com um hipnotizador profissional treinado. Isso geralmente é usado para tratar um problema específico, como timidez, tabagismo ou perda de peso. A hipnoterapia geralmente é realizada em consultório com planejamento e tratamento deliberados. Muitas vezes a hipnose é feita em conjunto com outros tratamentos para resolver o problema de uma pessoa. Hipnose é o termo mais genérico para a mesma coisa. No entanto, geralmente envolve tratamento não científico. Isso pode incluir auto-hipnose em casa e hipnose para fins de entretenimento. A imagem da hipnose é destruída pela indústria do entretenimento há muito tempo, o que prejudica a reputação de uma ferramenta confiável e útil. Depois que o estigma da hipnose desaparecer, o verdadeiro benefício surgirá à vista. Capítulo 2 – Quando usa a Hipnose Controle e perda de peso Além de comer de forma saudável e se exercitar regularmente, a hipnose é uma ferramenta poderosa que você pode usar para alcançar seus objetivos de perda de peso. Para pessoas que têm intenção de perder peso, mas geralmente não têm a motivação necessária para obter sucesso ao começar, aqui está como a hipnose pode ajudar. 1 – Você experimentará uma perda de peso lenta, porém saudável e duradoura. 2 – Você aceitará a alimentação saudável de forma positiva para manter o peso permanentemente. 3 – Você encontrará novos hábitos que irá gostar, graças à hipnose, como exercícios e alimentos saudáveis. 4 – Você terá uma autoimagem mais positiva como uma pessoa magra, e isso te ajudará a perder peso. 5 – Você removerá o estresse associado à perda de peso, fazendo com que você coma menos e se divirta no processo. 6 – Sua visão do processo de perda de peso mudará de negativa para positiva. 7 – Sua confiança aumentada o ajudará a se tornar uma nova pessoa. Por que as pessoas têm problemas de peso? Por várias razões, no entanto, a razão mais comum é o estresse. A maioria das pessoas faz multitarefa e tenta equilibrar família e trabalho. A falta de tempo, juntamente com o fato de muitas pessoas comerem alimentos gordurosos e não saudáveis quando estressados como tentativa de relaxar ao eliminar hormônios do prazer, liberados pelo açúcar e gordura, resulta em obesidade e ganho de peso. A hipnose pode sim ajudar nesses casos. Estudos mostram que o cortisol é um participante importante na resposta do corpo ao estresse. O estresse sinaliza hormônios para estimular as glândulas suprarrenais, que também ativam comportamentos de busca de prazer. Para muitos comer alimentos atraentes, aqueles com alto teor de carboidratos, alto teor de gordura, alto teor de açúcar e calorias vazias, é uma atividade na busca do prazer. A hipnose relaxa esse impulso causado pelo estresse, fazendo com que o cérebro não almeja alimentos gordurosos e nem comer demais. A hipnose também é usada como uma ferramenta proativa para evitar excessos em primeiro lugar. A hipnose ajudará você a atingir suas metas de perda de peso. 1. Ajudando você a ficar mais motivado. 2. Mudar seus desejos de comida ruim para escolhas saudáveis e ricas em nutrientes. 3. Enfrentar os desejos e começar a pensar magro. 4. Garantir que o subconsciente não sabote seus esforços de perda de peso. 5. Ajuda a reconhecer a diferença entre a fome verdadeira e a fome emocional. 6. Aumento do desempenho escolar e 7. Universitário. Você pode usar a hipnose para transformar notas ruins em notas boas. Se a causa da dificuldade na escola é causada pelo seu desinteresse ou aversão ao assunto, a hipnose pode ajudar. As sugestões dadas pelo hipnoterapeuta ao seu subconsciente o ajudarão a começar a gostar de aprender e ir à escola todos os dias, o que afetará seus hábitos de estudo. Suas notas melhorarão com sua nova atenção, esforço tornando você mais concentrado nas matérias da escola. Aumento da memória e concentração. Além de ajudar a melhorar sua experiência educacional, a hipnose ajudará você a se lembrar mais e a se concentrar melhor. Existem várias razões pelas quais a memória de uma pessoa está comprometida. Talvez a falta de sono, a comida, o estresse ou o envelhecimento tenham feito com que você não consiga recuperar informações tão facilmente quanto antes. Há vários pontos importantes ao tentar melhorar sua memória e concentração. 1. Você precisa ter a intenção de lembrar. 2. Você precisa de um interesse real no assunto. 3. Use imagens e repetições para criar situações de memória mais favoráveis. 4. Estar relaxado é essencial para recordar. 5. Você precisa ter autoconfiança de que pode ter uma memória excelente. A hipnose irá ajudá-lo a aguçar sua memória e melhorar seu foco. Você notará que sua memória melhora com a capacidade de lembrar com mais frequência. Melhorando a saúde com a hipnose. A hipnose ajuda a ouvir o seu corpo, ouvindo as sugestões que lhe são dadas enquanto você está em um estado de relaxamento profundo. Quando você está profundamente relaxado, como na hipnose, seu sistema imunológico está no seu melhor. A hipnose também ajuda a dormir melhor. O sono é essencial para o rejuvenescimento do corpo e autocura. Quando seu cérebro e seu corpo conseguem atingir um estado profundo de sono, seu sistema imunológico melhora e seus problemas de saúde podem começar a se tornar menos graves. Pense na hipnose como uma pausa para se sentir saudável. A hipnose é frequentemente usada para dores de cabeça. Enxaqueca e pessoas com dor de cabeça tensional usam hipnose para relaxar e reduzir a pressão arterial. Com isso, os vasos sanguíneos não são tão limitados e as dores de cabeça diminuem. A hipnose ajuda nas dores de cabeça porque, você relaxa, os hormônios do estresse são reduzidos e a concentração e a memória são melhoradas. A hipnose é usada para outros problemas de saúde comuns. Render os dentes pode ser eliminado através da hipnose. A síndrome do intestino irritável também é aliviada pela hipnose. Diabetes Diabetes é mais do que apenas um problema biológico. Além dos níveis problemáticos de açúcar no sangue, tem os medicamentos caros, depressão e cuidados médicos constantes. A hipnose pode ajudar, especialmente com a depressão. Estudos demonstraram que altos níveis de açúcar no sangue levam a alterações bioquímicas no cérebro que causam depressão. Infelizmente, muitos médicos ainda tratam apenas os sintomas óbvios do diabetes e ignoram a depressão. Quase 46% das pessoas com diabetes têm algum tipo de depressão ligada à doença. Uma abordagem em duas frentes é melhor para o diabetes. Se a medicação for associada à hipnose, todo o impacto da doença na mente e no corpo será tratado. Distúrbios alimentares Bulimia e anorexia são dois transtornos alimentares mortais que são tratáveis se o indivíduo quiser ser tratado. Ambas as doenças envolvem uma imagem corporal distorcida quando alguém que não está acima do peso, e está muitas vezes dramaticamente abaixo do peso, pensa que é gorda. Essas doenças comportamentais são difíceis de tratar. Tratamentos comportamentais e medicamentos são comuns para esses dois distúrbios, e a hipnose pode ajudar a mente a mudar de pensamento como bulímico ou anoréxico, para uma pessoa que tem uma imagem corporal saudável e um bom relacionamento com os alimentos. A hipnose pode ser usada para reprogramar a maneira como uma pessoa pensa. Um profissional pode usar sugestões positivas para alterar o processo de pensamento de uma bulímica ou anoréxica em relação a comportamentos alimentares e relacionados. A hipnose também é usada para encontrar a causa raiz do problema. Muitas vezes os distúrbios alimentares são causados pela tentativa de uma pessoa recuperar o controle em sua vida. Vendas e negócios Ser bem-sucedido nas vendas significa que você precisa ter a atitude certa em um forte sistema de crenças. A hipnose é uma excelente ferramenta para ajudá-lo a desenvolver e construir o que você precisa para ser um vendedor de estrelas. Uma das melhores partes do uso da hipnose para melhorar a capacidade de vendas é que os resultados geralmente são óbvios imediatamente. A hipnose ajudará você a criar uma persona que fará as pessoas quererem ouvir sobre o que você está vendendo. Você será capaz de desenvolver as habilidades interpessoais necessárias para se destacar nas vendas e usará melhor suas ferramentas internas de conversão. Assertividade Você tem dificuldade para dizer não. Evita o confronto a todo custo. Mesmo que isso signifique que você precisa se comprometer para manter a paz? A hipnose pode ajudar as pessoas a aprender quando é apropriado dizer não e quando você deve adicionar algo novo ao seu prato. Você aprenderá a ser confiante e transformar uma situação de estresse em uma situação tranquila, embora ainda não esteja concordando com tudo. Ansiedade Com a ansiedade vem a reação primária de luta ou fuga, batimento cardíaco acelerado, tensão e náusea. A hipnose pode ser usada para reprogramar o cérebro para saber como lidar adequadamente com situações estressantes. Também pode ser usado para desenvolver mais confiança, técnicas de relaxamento e habilidades de enfrentamento em cenários indutores de ansiedade. A hipnose também é usada no tratamento do transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, após um evento traumático. Ou talvez exista ansiedade em relação a inúmeras fobias. A hipnose também pode ajudar. Parar de fumar cigarros comuns Eletrônicos Parar de fumar é uma das coisas mais difíceis que um fumante pode fazer. No entanto, é de absoluta importância para uma boa saúde e longevidade. A hipnose ajuda a lidar com a excentricidade, preocupação com o ganho de peso e ajuda a parar de fumar de uma vez por todas. Hipnoterapia pode estimular sua motivação no subconsciente. Isso pode ser usado para interromper o uso de mascar tabaco, cigarros ou charutos. Um profissional treinado pode ajudá-lo através do poder da sugestão a perder o interesse pelo tabaco. Alívio de dores no corpo A hipnose fornece alívio bem-vindo para pessoas que sofrem com dor crônica. O alívio da dor é considerado um dos usos mais populares da hipnose. Não importa se a dor é causada por um acidente, esclerose múltipla ou de estrofia reflexa, a hipnose ajudará seu cérebro a perceber a dor de maneira diferente. Um dos principais benefícios do uso desse tipo de tratamento é que você pode evitar os muitos efeitos colaterais negativos dos analgésicos prescritos, como o vício. Outros usos para hipnose A hipnose é uma excelente terapia para muitos outros problemas pessoais. Pode ajudar os alunos a manter o foco e a motivação para abordar com calma o aprendizado da melhor maneira possível. A hipnose também é excelente para ajustes de atitude, para que você tenha uma visão melhor e mais positiva da vida. Ao avançar em sua carreira, a hipnose pode ajudar com suas habilidades escritas e verbais, concentração, comportamento profissional, tenacidade, apresentação e capacidade de tomada de decisão. A hipnose pode ajudar os atletas a se motivarem para um melhor desempenho. Pode ajudá-lo a se sentir mais relaxado e a ter um desempenho melhor ao falar em público. E, finalmente, a hipnose é uma maneira maravilhosa de enfrentar hábitos difíceis, como roer unhas. Capítulo 3 Aprofundamento sobre Hipnose e informações Adicionais Quem pode ser hipnotizado? A resposta é quase todo mundo. A hipnose pode ser usada para ajudar as pessoas em momentos difíceis da vida. Graças à versatilidade da hipnose, agora está sendo encarada com mais seriedade pelo mundo médico. Ao se tornar um candidato à hipnose, você deverá ser capaz de 1. Se motivar 2. Relaxar 3. Concentrar 4. Usar sua imaginação de forma criativa 5. Ouvir e responder as sugestões O mistério revelado O que você sentirá? Ao ser hipnotizado da forma correta? Você está relutante em tentar a hipnose por medo de perder o controle de si mesmo, e medo de que o hipnotizador te fará com que você diga ou faça coisas que normalmente não faria? Não se preocupe, isso é feito apenas para fins de entretenimento, não em consultórios profissionais de hipnoterapeuta. Ser hipnotizado é como sonhar acordado. Você estará muito ciente do que está sendo dito e feito ao seu redor. No entanto, você estará muito relaxado e focado. Geralmente, ao passar pela hipnose, você estará deitado em um sofá confortável e relaxado. Você provavelmente se sentirá leve, completamente leve e calmo. Você pode não perceber que está hipnotizado nos estágios iniciais, chamado pré-indução. É por isso que é muito importante trabalhar com um profissional treinado que entenda essa parte inicial da hipnose e possa usá-la como parte do tratamento geral. Quando você está em um estado hipnótico, pode se lembrar das coisas com mais clareza, e suas outras habilidades também são aprimoradas. Seu hipnotizador irá guiá-lo para alcançar seu objetivo. Classificações da hipnose A hipnose é dividida em três categorias. 1. O tipo mais comum de hipnose é a hipnose inconsciente. A maioria dos profissionais prefere usar o termo autossugestão porque a hipnose é simplesmente uma sugestão feita ao subconsciente. Antes que a hipnose inconsciente funcione, o indivíduo deve acreditar que funcionará. Esse pensamento positivo e a crença de que algo acontecerá podem tornar isso possível. 2. Um segundo tipo de hipnose é a hipnose consciente. Para mudar sua vida e a maneira como você a vive, você deve estar ciente de que é necessária uma mudança. 3. Por fim, a auto-hipnose. Você pode usar fitas de áudio ou livros autoguiados para ajudá-lo a se hipnotizar. Obviamente, como discutido anteriormente, ninguém pode ser hipnotizado, a menos que queira, o que também é verdade na auto-hipnose. 4. Encontrando um hipnoterapeuta. Como a hipnose não é regulamentada pelo governo, você precisará tomar cuidado ao encontrar um hipnoterapeuta. Muitas vezes, um hipnotizador é alguém que pratica outro tipo de terapias e acrescentou hipnose ao seu cardápio de serviços após concluir o treinamento necessário. Procure estas qualificações. Pelo menos 200 horas de treinamento Treinamento específico em áreas como odontologia, psicologia ou medicina licenciado no estado em que você está escolaridade profissional que resultou em licenças e certificação anos de serviço a filiações profissionais com organizações do setor. Preparações para a auto-hipnose. Você pode se ajudar através da auto-hipnose. Existem várias etapas para hipnotizar a si mesmo com sucesso, para atingir as metas que você definiu. 1. Relaxar. Para que a mente subconsciente receba sugestões, o corpo e a mente devem estar relaxados. Se você tiver dificuldade em fazer isso, tente tomar um banho quente para relaxar o corpo primeiro, e a mente provavelmente seguirá. 2. Avance para procedimentos de aprofundamento mental. Isso permitirá que sua mente se mova do estado consciente para a hipnotizada. Essa é a capacidade de deixar seus pensamentos para trás, parar de esperar para se tornar hipnotizado, e deixar que isso aconteça. 3. Experimente o método de contagem regressiva. Ao tentar relaxar, tente contar em 10, imaginando-se cada vez mais relaxado com a passagem de cada número. Ou imagine que você está descendo uma escada de 10 degraus e a cada passo você está mais e mais relaxado. 4. Aplique as sugestões. É aqui que você designa claramente seus objetivos e diz ao seu subconsciente para agir de uma maneira que atinja os objetivos. A maneira mais eficaz de fazer isso é memorizá-los e organizá-los com antecedência para que você esteja preparado. As sugestões mais eficazes são imagens, que não envolvem palavras. Também é importante que as sugestões sejam simplistas e realizáveis. 5. Finalização. Este é o fim da sua sessão de auto-hipnose. Identifique para si mesmo o final da sessão, que fornecerá uma clara diferenciação entre seu estado consciente e hipnótico. Então você pode livremente realizar suas tarefas diárias. O sucesso na auto-hipnose. Não é difícil ter sucesso na auto-hipnose. Qualquer um pode aprender como fazê-lo bem. Para que funcione, você precisará permitir que isso aconteça naturalmente. Forçá-lo não vai funcionar. Deixe a hipnose tomar conta de você e evite criticar constantemente o que está acontecendo. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a ter sucesso na auto-hipnose. Desenvolva um cronograma de auto-hipnose. Pratique regularmente por 10 a 30 minutos por sessão. Descubra uma posição confortável. A maioria das pessoas se deita quando se hipnotiza. Encontre um hipnotizador profissional para obter ideias e sugestões pós-hipnóticas que o ajudarão a reorientar o que aprendeu. Grave um áudio de indução que o ajudará a hipnotizar. Também existem muitos áudios feitos profissionalmente. Tenha uma atitude positiva. A hipnose não funcionará se sua atitude em relação a ela for negativa. Não se concentre nos maus comportamentos e influências. Em vez disso, concentre-se nos comportamentos positivos com os quais você os substituirá. Por exemplo, não se preocupe com o quão ruim é o cigarro. Em vez disso, pense em como uma caminhada rápida será maravilhosa quando você substituir o cigarro pelo exercício. Sugestões hipnóticas poderosas Para que a hipnose seja bem-sucedida, as sugestões precisam estar no ponto certo. Uma combinação muito bem-sucedida é o questionamento I de motor, associado à validação de sugestões. Como você valida uma sugestão? Faça estes tipos de perguntas. Hum, esta sugestão é aceitável por você? 2. Em quanto tempo a sugestão funcionará? 3. Para alcançar os resultados desejados, há mais alguma coisa a fazer? 4. Essa sugestão envolve trabalho, ele será eficaz. É importante manter bons registros ao trabalhar com hipnose. Isso é especialmente importante para o questionamento I de motor. Cada pergunta precisa ser deliberada e apropriada. Portanto, o hipnotizador deve planejar cada pergunta antes de fazer a anotação. Não há problema em escrevê-las no local, pois a resposta à pergunta anterior pode afetar a próxima. Existem mais algumas dicas para uma hipnose bem-sucedida. Não faça as mesmas perguntas repetidamente. Faça anotações durante a sessão, pois as respostas para algumas perguntas poderão ser usadas novamente mais tarde, como referência futura. Lembre-se de que a hipnose e o poder da sugestão não mudam a pessoa que você é, ao contrário. Ajuda você a se tornar a melhor pessoa que pode ser. Passos para se tornar um hipnotizador Profissional As pessoas sempre dizem que você tem um efeito calmante nas pessoas. Embora a educação e o treinamento ainda sejam essenciais para a hipnose, algumas pessoas nascem com um caráter natural e calmante, perfeito para um hipnotizador. Em primeiro lugar, você deve gostar de ajudar as pessoas. Se você deseja se tornar um hipnotizador, deve estar interessado em ajudar as pessoas a superar suas lutas, mantendo-se positivas e sendo um excelente motivador. Ser hipnotizador pode ajudar a melhorar a vida das pessoas e melhorar sua qualidade de vida geral, o que é uma profissão muito gratificante. A educação envolvida em se tornar um profissional treinado envolve um plano educacional abrangente. Primeiro, há um treinamento em estilo de sala de aula, seguido de orientação e prática. Você precisará fazer testes e obter a certificação e, em seguida, a licença para praticar por conta própria. A controvérsia sobre o hipnotismo A hipnose teve uma má reputação no século passado. É comumente deturpada em filmes, na televisão e costuma ser motivo de piadas. Os hipnotizadores divertem as pessoas, fazendo-as cacarrejar como uma galinha nos palcos, sob o disfarce da hipnose. Muitas pessoas não percebem que há uma longa história por trás da hipnose. Ao longo da história, a hipnose era conhecida por ser um método eficaz de cura. Porém, hoje em dia, com o grande poder das indústrias farmacêuticas, elas obscuram os tratamentos alternativos em busca do lucro próprio. As pessoas pensam que, quando você está hipnotizado, você perde o controle completo sobre si mesmo e seu entorno. Isso é simplesmente ficção, manipulado para fins de entretenimento. É tudo teatro. Algumas pessoas até pensam que entrar em um estado de hipnose é demoníaco ou mal. A hipnose é simplesmente um estágio de consciência. Por fim, algumas pessoas pensam que apenas algumas pessoas são hipnotizáveis. Você precisa acreditar na hipnose para que funcione. Ela pode funcionar para todos. Profissionais não competentes no Mercado A hipnose bem-sucedida está diretamente ligada ao nível de habilidade do hipnotizador que você escolher. Ao escolher um hipnotizador não qualificado, seus problemas não serão resolvidos. Mas você também poderá descobrir novos problemas como resultado do uso incorreto das técnicas. Existem alguns tipos arriscados de hipnose que devem ser evitados, a menos que seu profissional tenha uma vasta experiência. Por exemplo, sugestão de aversão. Esse método se concentra nos aspectos negativos de um hábito, mas o que acontece com sua psique se essa coisa negativa realmente acontece com você? Então, como exemplo, se você imaginar cigarros dando enfisema no seu corpo, isso pode até se tornar verdade devido ao poder do subconsciente. Não é um estado mental positivo. Outro tipo de hipnose que deve ser evitado é a regressão. Isso pode resultar em falsas memórias e uma série de outros problemas. Um bom hipnotizador conhece e prática a diferença entre sugestões de liderança e orientação. Você quer alguém que orienta. Empurrar você em uma direção ou outra vai contra tudo que é positivo e que se acredita ser útil na prática da hipnose. Código de ética para hipnotizadores. A escolha do melhor profissional em sua área é importante e vale o tempo e o esforço. Nem todos os praticantes são iguais, então procure alguém que siga um rigoroso código de ética. Qual é a melhor maneira de descobrir se seu médico está seguindo um código de ética? Pergunte. Não fique nervoso impedir o histórico da educação e a experiência profissional, a teoria e os padrões pelos quais o profissional trabalha, etc. Eles se esforçam constantemente para aprender mais coisas novas sobre a hipnose? Eles são dedicados a educar-se continuamente sobre a prática? Quão bem eles se comunicam com os pacientes? É essencial que seu hipnotizador tenha um alto nível de integridade. Deve haver um acordo de confidencialidade para protegê-lo e ajudá-lo a se lançar completamente no processo. Uma ferramenta, o ritmo psicossônico. O ritmo psicossônico é uma ferramenta que os hipnotizadores usam para desenvolver um estado profundo de hipnose nos pacientes. É um som pulsante que produz ondas cerebrais que ajudam na hipnose eficaz e mascaram ruídos externos. Esta máscara audível pode ser usada para cobrir cães latindo, o zumbido da geladeira, qualquer ruído que atraia uma pessoa para fora do estado hipnótico. Em estudos recentes, 67% dos pacientes hipnotizados descobriram que o ritmo psicossônico é benéfico ao ser hipnotizado. O sistema de som usa ritmos duplos em um volume baixo. Isso gera uma hipnose que induz a frequência das ondas cerebrais. Use esta ferramenta se o ruído estiver afetando negativamente sua capacidade de obter hipnose. Aplicativos para auto-hipnose Hipnose é a grande parte dos aplicativos disponíveis no mercado para a prática da hipnose em inglês. Se você tiver familiaridade com o idioma recomendamos que usar os aplicativos abaixo. Free Hipnose Weight Lois Hipnose Fast Fat Lois Motivation Hipnose Música Sono de alta qualidade Hipnose Reduzir a consciência ambiental Conclusão Existem muitos benefícios em tentar a hipnose com a mente aberta. Além de ajudá-lo com seu problema específico, você também se tornará uma pessoa mais feliz e mais completa em geral. As sessões privadas podem ser caras, variando entre R$ 100 e R$ 350 por sessão de uma hora com um profissional. Embora esse custo possa parecer alto, especialmente porque você precisará participar de várias sessões, pense em qual problema você está tentando resolver. Essa taxa nominal é razoável para recuperar o controle de sua vida devido ao fumo ou ao ganho excessivo de peso? Se essa for uma solução permanente, calcule todos os outros custos de tentativas e provavelmente está no mesmo intervalo. Não importa de que maneira você escolha se submeter à hipnose, entre nela com uma mente aberta e uma atitude positiva. Crie metas que sejam alcançáveis e trabalhe com um profissional experiente, qualificado e com o código de ética que você está procurando. Com esse mix de recursos, você estará se preparando para uma experiência gratificante e agradável que ficará feliz em ter feito. Tente aplicar as técnicas sugeridas neste livro. Você não apenas melhorará, como também aprenderá mais e mais.